Hipermetropia. A dificuldade de chegar para perto. As lentes para correção de hipermetropia tem o centro grosso e as bordas finas. Por isso a importância de uma boa orientação profissional na hora de escolher a sua lente e a sua armação. As lentes ideais são de alto índice e as féricas, digitais, para que as bordas fiquem super finas, parecendo uma faca, e o centro fique mais fino. No final das contas, o projeto fica mais leve. Mas para isso também é importante que o profissional óptico indique a armação correta para você. Elas não podem ser de fio de nylon ou parafusadas e devem ser de aro fechado total. Outra coisa importante para o óculos para hipermetropia, para o hipermetropes, é o tratamento antirreflexo. Já é estatístico que os óculos de hipermetropes estragam muito mais do que dos miúpes. Por isso a necessidade do antirreflexo resistente a riscos e manchas e a sujeiras. A importância também de lentes asféricas e alto índice é que as lentes não aumentam o tamanho do olho, porque as lentes convencionais tendem a deixar o tamanho do olho maior. Veja no exemplo aqui nesses quadrinhos, como dá aberrações e é por isso que aumenta o tamanho do olho. Venha até a Orte Curitiba. A nossa equipe está preparada para atender você e muito bem treinada. Se você não tem plano de saúde ou tem dificuldade com exames, nos procure que a gente pode se auxiliar. Eu sou Eduardo Hortolan, responsável do Teclocal de Curitiba, e estamos em dois endereços em Cascavel, no Rio Grande do Sul 928 e no Calçadão da Brasil, ao lado da Resfelo. Valeu, grande abraço.